Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. A gente está aqui no cartão do PagBank. Tem duas formas de ter esse cartão. Uma com investimento, são três. Uma com você fazer a passar o seu salário para receber na conta do PagBank. Outra você escolhe um valor de 300 para cima e você pode solicitar o cartão. Ele fica utilizando aquele valor que você determina. O cartão é de crédito, mas dessa forma, claro que não é de crédito, mas tudo bem. Ainda pode ser seu. Temos uma boa notícia. Você ainda pode solicitar o seu cartão de crédito totalmente grátis. Veja por que você merece ter esse cartão no seu dia a dia. Bom para você. Compras em lojas, sites e aplicativos. Aceita no Brasil e no exterior. Pagamento por aproximação. Cartão virtual para compras online. Ainda mais seguras. Ótimo para o seu bolso. Grátis e sem anuidade. Grátis e sem anuidade. Parcela as suas compras. Na conta e boleto. Descontos exclusivos de vida. Escolha a melhor maneira de ter o seu cartão. Invista em os do nosso CDBs. O valor aplicado. Converte em limite para o cartão de crédito. Aplicou. Vira o limite. No Super OPP. Clique em investir mais renda fixa. Reserve a partir de 300 reais do saldo de sua conta. Quanto mais reservar, maior o seu limite. Esse fica guardado em valores reservados com limites. E os valores não comprometidos em compras no seu cartão. Fica disponível para resgate quando você quiser. No Super OPP PagBank. Cartões. Cartão de crédito. Eu quero. Não perca tempo. E garanta já o seu cartão de crédito PagBank. Pronto. É as formas que você tem de conseguir o cartão. É isso aí gente. O vídeo é informativo. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina é só acessar o link. Deixa no canal. Eu vou botar essa conta e ser feliz. Moderninha Smart 2. Com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Moderninha X também. PagFone também. Não PagFone não. São seis máquinas. Lembrando que a Moderninha Smart. Ela está em uma promoção. 12 de 24,90. Eu deixo o link do mercado. PagPoint Smart com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional Android 4G. Quem quiser. Pode também clicar no link. Comprar. Todas estão em promoção. Tudo do mercado pago. Comprar o conto do PagSeguro. São as quatro máquinas. No mesmo link. E eu peço a vocês. Que se inscrevam. Embaixo do vídeo. Se inscreva no canal. Dá um joinha. Tamo junto. Vamos de frente. Que vocês vão acontecer. Um grande abraço. Eu vejo os comércios. E age para ajudar o canal. Tchau, tchau.